E aí, agentes da Ordem, começando aqui um vídeo especial do OrdemCast, hoje a gente vai fazer um joguinho com a galera dos streamers aqui, de todo o pessoal que produz conteúdo de Ordem Paranormal. Inclusive, eu queria pedir um por um para falarem um pouco do seu canal, se apresentarem, começando pela Acerola, pode falar um pouquinho sobre o que tu faz na internet? Eu faço vídeos sobre Ordem Paranormal, assim como muita gente aqui, todo mundo, né? Eu faço, faz pouquíssimo tempo, mas eu gosto bastante de conversar sobre isso, é um assunto que vem muito natural, tipo, do nada, começo a falar sobre um monte de coisa, e aí é bem divertido, e não sei se tem muita coisa pra falar, é isso. Akel, pode falar um pouco então sobre o que tu faz na internet? Opa, então, eu sou um artista do fandom, né? Eu comecei no Twitter, fazendo desenhos do RPG, e no geral é isso, né? Eu acompanho o RPG desde o começo, já teve uma equipe de teorias, em Segunda Floresta, e é isso. Legal, legal. Atualmente eu desenho pro fandom mesmo. Legal. Chique. Pode falar um pouco sobre o teu canal, sobre o que tu faz na internet? É, você resumiu, é ter um canal. Você tem um canal? Eu tenho um canal. Muitas pessoas sabem disso, mas o senhor Veríssimo tem um canal na internet. Sim, eu tenho, nas horas vagas eu tenho, mano, é o que eu faço na internet. Às vezes cuidar da ordem é estressante, tá ligado? Então tem que, tem lá, mano, pesquisa aí, senhor Veríssimo, tem uns inscritos ou outros aí, e é nóis. É nóis, é nóis. Uns inscritos, 10 mil pessoas. Exatamente. 11,4, ok? Respeito. Ui, desculpa! Perdão, desculpa. Youtuber de 11,4, tá aprendendo com o Rupert? Não é à toa que ele é o líder da ordem. Yas? Então, olá, olá, pessoas maravilhosas, eu sou a Yas, eu tenho um canal no YouTube também, olha que coincidência, né? Eu sou a dona do canal Nonsense Forward, eu faço vídeo de todo tipo de coisa sobre ordem paranormal e outras coisas também, mas eu faço teoria, faço contando histórias, resumos, etc. E é isso. E é isso. Legal, legal. Inclusive, que fez nossas marcas lindas e defeitas. Ah, verdade! A verdade! Pessoal pergunta, às vezes o pessoal pergunta quem é que fez as marcas do Ordencast, pô, tá aí a nossa artista maravilhosa. Se quiserem, tô no Twitter lá, vocês podem ir lá encomendar e tal, só me chama na DM que eu respondo. Ou atrás dela, que o trabalho dela é muito legal mesmo. Kael? Ai, que vergonha, eu não pensei no que eu vou falar. Oi, eu sou o Kael, eu também tenho um canal, segue lá. Obrigado, gente. É nóis. Beleza, gente. É nóis! A gente vai jogar o jogo da Wiki, ele é um jogo que a gente criou aqui no servidor do Ordencast. É, tipo, a gente, alguém de nós, né, eu vou começar por mim, vou sortear uma página na Wiki de Orden Paranormal e os outros pessoas aqui na call vão tentar descobrir o que é a página que eu tirei. E aí, eu só posso responder sim ou não. E, eventualmente, eles vão indo, chegando mais perto e eles vão tentar descobrir o que é isso. É basicamente isso, tá? Então, eu vou começar aqui e vamos ver se vai dar certo ou não. Eu já devia ter aberto a página, se eu fosse um pouco mais diferente. É praticamente aquele jogo de colar um papel na testa e ficar... É, tipo isso, é tipo isso. Lembrando, é só pessoas, lugares... Isso. Ah, exatamente. É, a gente, quando a gente inventou o jogo, a gente deixava colar tudo. E aí, cair a página personagens. A personagem, a... tem a página fita do Salazar número 5. Porra, nem tu vai descobrir isso. Então, é só pessoas, lugares, organizações, monstros e episódios. Essas são as cinco coisas. É... Akel, quer começar? Vambora, vamos começar. Mara bala. Vamos lá. É uma pessoa? Não. Ok. Não? É um monstro? Não. Veri... É um lugar, então, né? Sim. Nossa! É como, né, porra? Foi da segunda temporada? Não. Akel? Akel? Ai, caralho, eu ia perguntar sobre isso. Eu ia perguntar se era parte de uma floresta. Ah, esse lugar... Foi onde aconteceu uma... Uma dungeon, assim? Por assim dizer? Não. Akel? É um local recorrente dos agentes? Não. Não? É um lugar que os vilões já foram? Não. Veri? É um lugar de... Que já esteve em desconjuração. Apareceu em desconjuração. Não. Ias? É um lugar da primeira temporada? Sim. Akel? É um lugar... Que tem construção. É um lugar que está em construção? Essa é a pergunta? Não, que tem... Envolva construções. Sim. Eu não sei o nome! Nem fudendo! Tu pode chutar, mas só tem uma... Só tem um chute, tá? Eu quero chutar. Tá, então escreve ali no gravando. Escreve que eu vou ler. Eu pronto pra chutar aqui, se ele errar, tá ligado? É o próximo... É o próximo Akel, tá ali na espreita. Ele tá lá! Eu tenho que falar certinho? Eu tenho que falar certinho? Não, pode ser. Eu vou... A gente tem uma... Tem uma tolerância. Vamos lá. Tá. E a Cerola voltou, viu, gente? Só avisando. Oi, a Cerola. Oi. Na próxima rodada, tu vendo? Mano, o Sérgio chegou do nada. Putz. Ó, o Kael disse... Será que a gente aceita, gente? O que que ele escreveu? O que que ele escreveu? Construtora do pai do Gabriel Opspor. Ah, tá. Como ele colocou o sobrenome, eu vou deixar. É isso mesmo. É a filial da construtora Opspor. Tá. Mentira! Caralho, não vou pôr. Eu ia ficar nem ferrando. Da onde a gente tirou? Vambora! Mano. Você chegou a pegar, a gente conseguiu te explicar as regras, você entendeu, né? Como é que funciona o jogo. Aham, sim. Tá, então tá, beleza. Mas é só a próxima? Não, é. O Kael vai sortear e agora tu vai ser a primeira a tentar adivinhar, tá? Ah, ok. Tá bom. Eu sortei. Ok. A Cerola? Nossa, eu não gostei dessa cara. Tá bom, calma. Você fez muito uma cara de tipo, ela tá muito ferrada. Eu percebi. Eu não sei julgar. Sem dicas, Kael. Sem dicas. Ai, droga. Tá, sim, sim. É humano? Não. Eu sou tryhard, tá? Eu anoto os do mundo. É o lugar? Não, agora é o Aqiel. Uma pergunta pra cada um. Ah, entendi. Vai na ordem do Discord aqui, tá? É um monstro? Não. Eita. Sou eu, né? É. É um lugar? É um lugar? Ok. Ok. É um lugar que já apareceu na temporada de Desconjeração? Não. Ok. Eu acho. Não, não, não. Não, não. É que não tem de ver. Não. Tá bom, tá bom. Qualquer coisa, você pode parar e ler a página também. Ah, obrigado. Nossa, que bom. É que às vezes eu tenho dúvida, minha memória é um pouco... É, exato. Às vezes a gente não lembra de tudo também. Acabessa, acontece. Tá. É... É um lugar de calamidade. Não. Não, não, não. Hum... É um lugar de... O segredo na floresta. Sim. Sim. Processo de eliminação aqui. Só vai pela eliminação. Isso aí, cerola. Ok. Ah... Envolve Santo Berço? Ah, me especifica um pouco. Essa é a pergunta. É que tipo assim... É verdade, foi muito ampla, né? Foi muito ampla, calma. Fica encaracazinha? Sim, sim. Ok. Tchau. Aqui ela tá pensando. Aqui ela tá pensando. Tava pensando mesmo, tava pensando. Ele pensa mutado. É pra não vazar os pensamentos na stream. Eu tava falando as opções. Foi um local que os personagens foram apenas uma vez? Peraí, deixa eu ler. Eu lembro de uma vez, ó. Ah, não. Mas aqui na Oi que tá falando que foram duas. Ok. Tá. Duas. Nossa. Eu acho que eu sei. Pelo amor de Deus, erra todo mundo. Esse lugar... Eu também acho, eu também acho. Esse lugar... Que droga. Eu posso chutar agora? Não, não. Só na tua vez. Só na sua vez. Esse lugar aparece no primeiro episódio de O Segredo na Floresta? Aparece. Ah, eu acho que eu sei. Esse lugar... Nossa, eu sei demais. Esse lugar é o lugar onde as pessoas bebem? Ah, eu tô me divertindo muito. Ah, não. Não é onde as pessoas bebem. Eu já sei o que que é. Eu devo ter chutado. Eu já sei o que que é. Sou eu? É. Eu posso perguntar e chutar? Pode perguntar e depois chutar se quiser. Eu sei o que é também, eu acho. Viões pousam nesse lugar? Não. Não? Eu sei o que que é. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Não vai chegar em mim. Não vai chegar em mim. Eu vou chutar, eu vou chutar. Vou chutar. Pode chutar. Lembrando que se você é rato, tá fora. Se você é rato, tá fora. Não, se eu não acertar, eu também tô fora, de qualquer jeito. Ah, isso é verdade. Porque a galera vai descobrir antes. É. É que tá fora do jogo, né? Ou é fora do... Não, não, não. Próxima rodada ele volta. Próxima rodada ele volta. Ele vai chutar ou não? Ele vai chutar, tá escrevendo. Deixa eu ver aqui. Ah, ok. Eu não lembro o nome do lugar, mas é isso. Prédio do Encontro da Ordem? Hã? Sim, a casa, né? Cora que é isso. Ah, não. Ah, a Torre Alpha. A Torre Alpha. É, a Torre Alpha. A Torre Alpha, a Torre Alpha. A Torre Alpha? Não é, né? Não é, eu sei o que que é. Eu sei o que que é. Nossa, que homem. Yas, tá contigo. Não, pera aí. Ah, não. Joga. Ele tá fora. O Veríssimo tá fora. Ele tá fora, ok. Ah, tem muitos livros nesse lugar? Não. Não, não é a biblioteca. Não, não é. Essa é a intenção, não. Acerola? Nossa, essa pergunta aterrou comigo, porque eu achei que era a biblioteca. Eu sei o que que é. Nossa, eu tava aqui toda confiante. Nossa, eu sei muito o que que é. Eu sei muito o que que é. Mas o Rafael vai matar antes de mim, tenho certeza. Calma. Calma. Deixa eu pensar. Eu sou falando que é boa. Depende da acerola. Nossa, eu tô me sentindo muito poderoso aqui falando umas coisas, sabe? Nossa. Não, não sei se foi nesse episódio que eles foram. Chuta. Tá, enfim. As pessoas dormem lá? Não. Pera, sim. Sim, mas não é o que você tá pensando. Tá sem dica, Carol. Sem dica. É, mas eu não ia arriscar de qualquer forma. Eu não ia arriscar. Tá bom. Aqui é o... Não dormem lá, né? É, apesar de que ele disse uma coisa super estranha ali, que talvez durma, sei lá. Eu acho que eu sei o que que é. Eu também acho que eu sei o que é. Caraca. Era o bagulho que eu achava desde o começo. Eu tô com muita dúvida. As pessoas se curam lá? Não. É... Nossa. Olha, chegou no gafo. Esse... Não faço ideia mesmo, não. Nem chutar. A equipe Kelvin visitou esse lugar? Eu acho que sim, amigo. Eu não tô conseguindo chutar, acho que sim. Eu não tenho como abrir aqui, gente. Eu posso fazer o que falar. Delegacia de Carcazinha. Acertou, acertou. Não, não acredito. É isso aí, meu. As pessoas podem dormir numa delegacia. É, em teoria. Mas eu acho que a ideia era que ela tava passando no hotel. É, sim, sim. Eu não quero a casa do Virgulino. Não, ela tava passando no hotel, né, Iass? Eu pensei que era no hotel. Eu pensei no hotel, eu pensei no hotel. Eu pensei na casa do Virgulino porque as assombradas dormiam lá, né? Nossa, eles foram... Não, mas de primeira eu tava confiante que era a biblioteca. Gente, boa sorte. Eles estavam passando no primeiro episódio. Tá, agora eu vou começar pela Nan, tá? Que é a que me depois de mim na ordem. Tá, deixa eu pegar. Pode começar. Não, eu já tirei, eu já tirei. Eu sou... Eu acertei, né? Eu acertei. Ah, é porque é acertei? É, é assim, é assim. Peraí, eu nunca vou acertar. No final a gente pode fazer, ir passando se vocês quiserem. É um lugar? Não. Ok, já não. Vê ali. É uma pessoa? Sim. Ok. Yes. Essa pessoa é um membro da ordem? Não. Eu não sei se vai ser uma pergunta burra, mas essa pessoa tem pelos? Eu acredito nisso. Que raio de pergunta é essa? É que eu tô pensando. Eu acho que eu penso besteira. A pessoa tem pelos? Olha, na arte não aparece nada. Não, eu acredito pelos no corpo no geral. Agora, por pianos, não sei, Caio. Não sei. Olha, eu viro base agora a arte. É difícil. Fudei, ele vai. Tá respondido? Tá respondido? Acho que sim, acho que sim. Tá bom, acerola. É um vídeo? Não. É. É, sou eu? É ela que é o. Essa pessoa tem mais de 50 anos? Não. Ok. Não. Essa pessoa é um NPC? Sim. Vê ali. É um inscriptor? Não. Yes. Apareceu em O Segredo na Floresta? Não. Caio? Apareceu em Calamidade? Sim. Acerola. É um policial? Sim. Mano, mentira. Mentira que eu não falo. Agora vai lembrar o nome do policial. Calma, calma. Não vale encolar. Não vale encolar. Não vou, não vou. Encola, não sai da escola. No outro gol, vai. Inacreditável. Mano, eu tenho certeza que não é. Mas eu acho que... Ah, tem que escrever? Tem que escrever. Tem que escrever no gravando. Ok, cabe no gravando. Tá. Erra, erra. Mano, esse foi o melhor chute de todos os tempos. Então, onde saiu isso? Mano, foi direto nele. Como assim? Snipeou, mano. Snipeou. Pera, desculpa. Eu não sei escrever. Quer dizer, eu não sei... Mexer no Discord. Não sei escrever, diz ela. Ai, ai. Tá, eu acho que é esse. Provavelmente não é. Como que ela escreveu? Tá, tá escrevendo, calma. Alex. Não. Você está fora da... Tá fora da... Vai ter mesmo que lembrar o nome do policial. Aqui é o... Nossa, eu não podia chutar, né? Peraí. Wiki, Ordem Paranormal. Não pode. Não pode. Tá zoando, tô zoando. Não sei. Tá zoando. Vai ser banido do jogo. O nome dele começa com F? Sim. Então, não sei que é nome. F. Vai, mas... F. F de f***, eu tenho. Não lembra. Pior que eu não vou. Eu tenho que falar os dois nomes ou só o primeiro? Ah, pode ser só o primeiro. Não, tem que ser... Ficou no Felipe. Mas não lembrar o segundo? O RG, entendeu? É. Só tô falando porque eu lembro dos dois. Onde nasceu? O Akele tem que fazer uma sketchzinha do personagem ali no gravando. O Akele falou Felipe. É isso mesmo. É isso mesmo. Puta, velho. É Felipe. É o nome do meu primo. Como eu esqueço essas coisas? Nossa. É o nome do meu primo. É o chefeão agora. Ok. É um personagem? Sim. É homem? Não. Personagem inclui monstro ou não? Não. Monstro ou monstro. Não? Monstro ou monstro. Tá. Então... Eu não vou perguntar se é mulher, porque se não é homem. É um agente da ordem? Sim. Essas vocês vão ver se dá empato, certeza. Apareceu em descongeração? Sim. Nossa. Só tá dancinho. Só porque o Veríssimo não perguntou, eu quero ter um desencargo de consciência. Essa pessoa se identifica socialmente como mulher. Que lindo. Parabéns. Até hoje. Todo mundo batendo palmas. O som do tabu quebrou. O tabu quebrou ali. Obrigado, cara. Até onde sim. Escutando isso, eu sou no tabu quebrando. Agora sim, Acerola. É um NPC? Sim. Ok. Esse personagem trabalha na base da ordem? Tem um lugar na base da ordem em que ele trabalha? Não. Cara, eu tô uma coisa pensativa. Reflexível. Reflexível. É uma mulher agente que não trabalha na base, né? Acho que eu sei quem é. Ela é mais gente. É... Ela tem mais de 50 anos? É uma idosa? Idosa. Não. Puta merda, eu não sei quem. Deixa eu pensar, cara. É... Nossa, eu tô de muita coisa. A gente já viu essa pessoa em uma situação de batalha até agora? Sim. Ela vai gostar. Então chuta. Ele é louco. Chuta aí. Tem muita gente. Vou ver se talvez ele acesse. Peraí, calma. Deixa eu relembrar. É uma mulher NPC da ordem... Não, tá. Já sei. Olha que pode ser muita gente, hein? Claríssimo. É. Ele escreveu Clarice. Errou. Errou. De novo, velho. Obrigado, velho. Eu sou... Errou. Ele é o audacioso. Ele toma os tiros pela gente pra gente ter que tomar. É, mas ia ser lindo. Ia ser lindo. Ele é o audacioso. Eu veríssimo faria isso. Olhos bem abertos. Vai, Yas. Não é sempre, não. Não é sempre. É bem... Apareceu naquela batalha final contra o Kian? Não, não. Ok. E a pergunta foi boa. Essa pergunta foi boa, na real. Aí, era só eu ter perguntado isso. Foi boa, foi boa. Eu lembro bastante gente. Exato. Essa é a pergunta. Kael? Volta à vida, volta à vida. Vocês vão ter que transcender um pouquinho, porque o Veríssimo fez uma pergunta que quebrou pra vocês. Entendi. Fudeu. Tá, vai, Kael. Não, mas a pergunta do Veríssimo... Eu tenho memória ruim, velho. Eu acho que vai dar conflito com a pergunta do Galfa. Mas essa pessoa... Ela... Trabalha com... Cúria? Não, não. Eu não sei o que você tá pensando. Eu fiquei muito emocionado. Já foi lá. Mano, não tem tantas batalhas assim que apareceram. Tá, calma. Agora em calamidade. Tá, é, não sei. Deixa eu pensar. Deixa eu me dar um minutinho. Faz parte do trilá poderoso lá, qual que é o nome? Do que morreu? 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 Foi mal, foi mal. Desculpa, eu não queria causar nenhum gatilho. Meu Deus, agora que eu deixei Bibi, desculpa, meu Deus! Ai, ai. Eu tava falando das meninas superpoderosas, mano. Eu passei mal. As meninas superpoderosas. Muito bom. Melhores personagens de Ordem Paranormal. É, é o nome de Deus, não sabia? Exato. Ai, meu pai. Não, não, não faz. Sou eu, né? É bom, obrigada. Não é lindinho, a docinha, nem a florzinha. Nem a florzinha, exato. Ok. É de calamidade. Esse personagem já enfrentou o macaco? Eu acho legal, o Garfa tá rardando, ele anotando tudo estranho. Ah, não, eu não sei brincar. Eu não sei brincar. A gente já perguntou se é agente da Ordem? Eu não tô mais no… Já, já. Sim. Esse personagem tá vivo? Sim. Nossa. Tá. Eliminou bastante gente. Você tá anotando, mano. É de calamidade, tá? Faz parte da Ordem, já lutou, é uma mulher. Não, perguntaram se era dessa combinação. É de desconjuração. É de desconjuração. É de desconjuração. Ah, é de desconjuração. Parece desconjuração. Mas não morreu, então. Mas não morreu, é. Mas tá vivo. Não morreu. É um NPC, né? Exatamente. Porra, velho. Pera. Nossa, eu acho que é uma situação muito específica. Tipo, durante dois segundos… É muito, muito. Deve ser. Eu também acho. Eu acho que não sei quem é. Caralho. Será? Caralho. Safada. Não tá morto ainda. Isso que é raro, né? É isso que me surpreendeu. É isso que me surpreendeu. É isso que me surpreendeu. Porra! Eu vou ver os episódios em que essa pessoa estava. Pra ver se… Beleza. Essa aí. Essa NPC tá nos quebrando na chave de braço, velho. Eu só tenho duas pessoas em mente, na real. Olha, pela wiki… Nossa, eu acabei de pensar em uma. Que raiva. Ó, pela wiki não. Pela wiki o que não? Não foi. É, pela wiki não. Ela não lutou do lado dos protagonistas. Não, não lutou. Ah, tá. Como é que a gente viu ela então? Então é isso que… É, tudo bem. Ahn… Yas? Ah, o… Ah, o velho perdeu. Ok. É, o velho perdeu. Faz parte do time de pesquisa? Perguntaram se fazia parte de alguma equipe. Não, não perguntaram. Não, não perguntaram. Perguntaram se ela fazia parte dos meninos superpoderosos, que eu lembre. Ah, tá. Não faz da equipe de pesquisa. Ah. Não faz parte. Kael? Sim. Essa pessoa é da seita das máscaras? Não. A bosta. Hum… A cerola? Tá bom. Nossa, eu não faço a mínima ideia. Ai, ninguém! É o NPC fantasma do episódio especial. Hahaha! Caralho! Ela… Não, para. Ela tem menos de 30 anos? Sim, sim. Eu pensei em uma pessoa. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Esse personagem… Esse personagem apareceu… Que bom que eu ajudei, porque eu não sei. Pera, pera, pera. Esse personagem apareceu no último episódio que foi ao ar. Sábado. Não. O personagem… Não é cancho a pena. Essa personagem tem um cachorro? Sim. Aaaaaaah! E aí, mas sacanagem isso daí, tá? Nossa, mas é verdade, ela aparece lutando no trailer. Puta que pariu. Exato, exato. Eu ia, né, porra. Nunca pensou que... A única coisa... Nossa, seria muito difícil. Nossa, mandou bem pra caralho. Nossa, slide bem. Mandou muito. Slide bem. Que complicou. Não tinha pensado. Nossa, eu fui embora. Eu fui embora, mas eu ferrei vocês, mano. É a moral. E era sua filha que era. E era sua filha que era. Eu errei minha própria filha. Eu errei minha própria filha. Coisa feia. Tá bom, então. Sorteia, sorteia. Ele escolheu a filha adotada, viu? Tá, deixa eu pegar aqui. É verdade, ele escolheu a Clarissa. Ô, na moral, sacanagem, tá? Nem é mais minha filha. Tá. Veri, começa. Ferrou. É, obviamente eu começo, né? É... É um... Personagem? É. Ok, mandei a goja. Não. Ok. É homem? É. Gritou sineraria? Não. Imagina, sim, sim, gritou, gritou. Aí não tem graça, aí tá zerando o jogo. Não. É... Dor? Não. É um inscriptor? É um inscriptor? Não. Esse personagem aparece em Desconjuração? Não. Eu sei quem é. Já? Meu Deus. Chuta aí. Eu vou fazer a mesma pergunta de novo. A gente já viu em Batalha? Não. Tá. Minha vez. Não vai chutar não, né? Não, não. Dessa vez eu tô tranquilo. Mas você curte um chute precoce. Não vai chutar. Não vai chutar. Tá. Apareceu um inscriptor na floresta? Sim. Apareceu em mais de uma temporada? Não. Boa. Foda. É... Aí complicou. Edson Tuders? Sim. Caralho, a gente tá indo muito a fundo. Mano, a gente tá indo muito. Nossa. Tá. Usa roupas pretas? Não. Se for sim, aí... Porra. Não, ok. É um personagem que apareceu em vários episódios? E teve várias interações com os personagens? Não. É um... Um luzídeo que... Na verdade eu nem sei se é um luzídeo, né? É um luzídeo? Sim. É porque podia ser outra coisa. É. Podia ser o Manancial, né? De Santo Berço. Manancial é um luzídeo. É. É um tipo. É tipo, é. Trabalha num hotel? Não. Eu ia fazer essa pergunta. Ah. Já fez? Foi morto antes do incidente com... E final? Antes de todo mundo pegar fogo? Não. Ok. Boa. Boa pergunta. Acerola? Trabalha num restaurante? Sim. Nem fudei. Nem fudei. Ok. Calma aí. Nossa. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Porra. Ele trabalha num restaurante. Ai. É lá que eu não chutei. Não era. Tá vendo? Ok. Ah. Eu já sei quem era. Que arma, velho. Depois de mim. Por que não fizeram isso? Ok. Boa, né? Chuta aí. Pensa em menino em francês. Não, mas não é isso. Não é isso, cara. Não sei, velho. Quem é que ia perguntar? Não é isso. Mas foi uma boa. Pera. Acerola vai chutar ou não? Vai chutar ou a cerola? Não. Tá. Akel? Essa pessoa tem uma caneca na arte. Caneca? É. Um copo meio que de cerveja, assim. Não. Então eu vou chutar. Eu vou chuta... Cadê o chat aqui? Deixa eu ver. Akel acertou. É o cozinheiro. Ah, é. Vamos embora. Nossa, mandou muito bem aqui, ó. Nem fudendo. Nice. Mas... Na verdade. Eu tava entre o cozinheiro e o taverneiro, na real. Ele matou. Com a pergunta da caneca, ele matou. Vambora, vambora. Akel? Ah, sou eu, né? É um personagem? Sim. Ok. É... Apareceu em Desconjuração? Sim. Porra. É... É... Personagem, Desconjuração... É... É da Ordem? Não. Dá. Deixa eu chutar aqui. Mentira. Escripta? Também não. Apareceu mais de uma temporada? Não. Não. É um NPC? Sim. Porra, ele tá caindo no NPC, né, velho? Então. Akel? Oi? Akel, é ele que tá falando. Ah, ele tá fazendo só eu? Nossa. Brisei, brisei, gente. Tô hackeando. É... Ele tá vivo? Sim, sim. Vivo. Ninguém perguntou o gênero ainda, né? Não. Eu tava pensando exatamente nisso. Chá de revelação, hein, galera? Chá de revelação? É o homem? Sim. Peraí, tá vivo, né? Eu perdi essa parte. Aqui, peraí. Eu acho que já sei. Eu. Eu já sei. Homem vivo. Caridade. Ele usa... Essa pessoa... Já usou... Rituais? Não. Essa pessoa... Ela vive no momento em que a história de Desconjuração se passou? Ah, entendi. Sim. Ok. Eu tava pensando que era da primeira temporada. Como é que você ia falar que era Desconjuração? Ai, que droga. Eu já tava chutando aqui, pensando no nome do NPC da escola. É... Desconjuração. Vai dar um chute precoce igual ao Veríssimo. É. Eu virei a piada do grupo mesmo, né? É. 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 Eu não sei, na real. O que que eu posso perguntar? Eu nem lembro mais o que que... É uma das crianças da... Parte da mansão indiabrada ali. Sabe? Não. Ah... Droga. Boa, boa, boa. A profissão dele... Não, calma. Deixa eu usar... Deixa eu usar uma pergunta melhor. No momento em que ele apareceu, ele tava fazendo sua profissão? Hum... Caraca, essa... É difícil de responder. Se é que essa pessoa tem uma profissão, é isso que eu acho que... Ah, não, não. É, tipo, se fosse... Ah, ok. Não, não. É... Essa pessoa tem barba? Não. Ah, não é que eu consegui. Essa pessoa tem uma idade avançada? Tipo, é idoso? Quem é sobreviver a descongeração pra ele nem se desconverse? Mano... É... É... É um prisioneiro da ordem? Ah... Cabo... Boca! Não! Sim. Ah... Aí é de fuder... Aí é de fuder... Aí é de fuder... Peraí... Eu... Putz, tem alguns. Calma. Putz, eu não lembro todos, mano. Ah, eu não vou lembrar. Eu só lembro um, mano. Eu só lembro um. Chuto hobbit. Eu não... Mas ele... Peraí, peraí, peraí. Cavanhaque conta como barba? Conta, conta. Conta? Ah, então não é quem eu achei que eu era. Eu não lembro se tem Cavanhaque, então eu vou chutar da mesma forma. Mano, eu não sei o nome dos prisioneiros. Eu não vou falar nada. Então... Quer passar? Sim, passei. Peraí. É... Esse prisioneiro, ele saiu da prisão? Sim. Ah... Quem será? Quem será? Quem será? Peraí, quer chutar? Ah, tá. Eu vou chutar. Temos opções, temos opções. É o do Daniel. Acertou. Ah, eu não fudei. O que a minha pergunta ia ser. Já quis dar uns pegas no Joey? Eu não fudei. Os namorados do Joey. O melhor. Beija o quê? O apelido dele. Vamos lá. O apelido. E o Feiro tá com zero. É, tem que respeitar a história do pai, né? É, o cara começa. Agora vai fazer sentido. Tem pelos. Creio que sim. Ele tá tirado. Você gosta de pelo, né? Tipo... Fazer essa pergunta antes dava certo. O foda é que pode ser um monstro, tá ligado? Também agora. É um NPC? É um NPC. O que que ele perguntou? É do anfitrião? É do anfitrião? Não. Ah. É um homem? Sim. Ok. Ele já foi integrante de alguma das equipes? Não. Não. Já perguntaram se é da ordem? Não lembro. Não, não perguntaram. Acho que não. Ah, é da ordem? Não. Mano, vou pegar um papel e caneta. Funciona. Ajuda. 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 Kael? Esse personagem morreu? Sim. Eu posso chutar? É que eu fiquei na base do pelo. Meu Deus. Que surpresa. Chuta. Me ajuda, tô curiosa. Mano, eu devo dizer uma coisa. Se ele acertar, acabou o jogo, tá? Só pra avisar. Inclusive, eu vou deletar o servidor. É o Tristan? Não. Não? Ah. Tchau, Kael. Tchau, Kael. Veríssimo foi precoce. Mais uma. Tchau. Veríssimo não. Vai, Kael. Acerola? Porque o veríssimo ficou na cabeça, né? Que ele é precoce. O veríssimo é precoce. Não, mano. Tirar... Rapaz, isso daí pro vídeo vai ser legal, tá? Das pessoas ouvirem. Se vocês cortarem isso fora de contexto, eu vou aí. Eu vou aí. Acho que é ótimo. Acho que é ótimo. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Eu vou criar um canal de cortes. É difícil. É difícil. Tem cast. Cara, gente. 62 anos. Na moral. Vamos com calma. Ai, meu pai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É um inscriptor? Não. Caraca. Já tá difícil. Uma criança. Pode ser considerada uma criança. Não é adulto. Esse personagem já pegou numa arma? Eu creio que não. Eu quero chutar. Eu acho que é o Hugo. Não. Ah, gosta. Ele tinha uma namorada? Gabriel! Gabriel Oxford. Eu não lembrava se ele tinha uma arma em algum momento. Dois em tamanho. Nossa, que droga. Ele tinha uma faca. É, tinha uma faca. É. É uma arma branca. Interpretei. Como você disse? A arma. Tudo bem, tudo bem. Sim, sim, sim. Vambora. Vai. Veri. É... Tá. É um personagem? Sim. Hum... É homem? Sim. Aparentemente. Hum? Aparentemente, né? Quem é você pra dizer o que ele é ou não é? Exato. Não vou ser que eu for julgar ele. Vocês ouviram isso? É um tabu. 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 A militância chora. Essa pergunta me confundiu. Então eu vou perguntar. Ela tem aparência mais feminina? Eu acho que sim. Sim. Ai, que delícia. Mentira. Então, peraí. Ela é uma ocultista? Não, ele. Ela é ele. Ele. Sim. Faz parte da cita das máscaras? Não. Ai, você complica. Ele apareceu em Desconjuração? Sim. Tô pensando em todos os ocultistas de Desconjuração homens com aparência feminina e não me vem nenhum na cabeça. Me vem nenhum na cabeça que era meu crush quando eu assistia. Levemente culpado em caso, mas... É um scripta? Sim. Nem fudendo. É ele mesmo, eu tenho certeza. Vambora, família. Usa batom. Não. Tá. Eu não sei quem é. Oxi. Eu não sei quem é. Peraí, deixa eu dar zoom aqui, calma aí. É pra ver, não sei. É pra ver, não sei. Tá chiquinho. Não, não. É. Já deu uma facada no empap? Não. Ah, então não é. Agora a gente sabe que o Cael tinha uma queda pelo Henry. É. Vazou o Cael e BDF. O Cael tá zerando o jogo. O Cael tá zerando o jogo. O Cael tá zerando o jogo. Mano, quem é Nergal, velho? Deixa a Celora. Deixa a Celora. Deixa a Celora. Faz um. Sorteie aí. Fazer um? Ok, ok. Legal. A gente podia deixar a Celora depois o Vere, né? Porque coitado do Vere, gente. Pode ser. Não. É justo, né? É justo. Pelo menos. Tem que ter acertado uma vez, né? É. Tô na minha aqui. Calma aí. Tá. Mano, saiu um bom. Ah, eu não podia ter falado, né? Desculpa, vai. Vai, Akel. Começa. É um monstro. Sim. Nossa, que que é isso? Nem fodendo. Ele aparece em O Sagrado da Floresta? Não. Ok. Aparece em Calamidade? Não. Ok. Desconjuração aparece então, né? Sim. Ok. Podia ser a primeira temporada. Na verdade, eu quero saber, aparece na primeira temporada? Não. Ok. Tá, tá. Ok. Só pra ter certeza. Só pra ter certeza. Só pra ter certeza. Porque tem alguns que aparecem na primeira. Que aparecem na primeira. É um boss? Não. Tá. Ele tem a ver com os scriptas? Tem. Eu vou chutar. Existido? Hum... Hum... Não. Tá. Caralho! Outer room! Outer room! Ele tem um... Como é? Ele tá ligado ao elemento de morte? Sim. É o existido de morte. Nem foi o tempo! Nem foi! É porque ela hesitou! É... Realmente! Realmente! É verdade! Eu hesitei! Droga! Foi! Foi isso que entregou pra mim! Ela veio! Beleza! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Foi! Vai Yas! Hum... Tá bom! Personagem? Sim! Caralho! Ah... Especialmente feminino? Não! NPC? Sim! Outro? Ele tá vivo! Ele tá vivo? Ele tá vivo? Ele tá vivo? Aí eu faço, né? É... De acordo com a Wiki, tá vivo! Ok! Ok! Porra! Me roubou minha pergunta agora que eu não sei o que perguntar! Ah... Ele aparece em Desconjuração? Sim! É Dork? É Anã! Ah! Desculpa! 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 Tá! É Dork! É Dork! É Dork! É Dork! Genial! É Dork! É Dork! Nossa, que absurdo! Você fala as perguntas do tempo! Muito bom! Muito bom! É introvertido! Olha, você teria que perguntar pra ele! Mas eu sei, na minha opinião... Você conhece tudo bom! Tô caríssimo! Assim, como espectador... Eu diria que não é introvertido! Ok! É o marido da Letícia Letícia? Da enfermeira Peraí, tá, não é Definitivamente não é marido da Letícia Não sei quem é Letícia, mas não é marido Letícia é a mina do É errado, mas aí ele quer dizer a Marcela Marcela, pô É Marcela Marcela Porra, Marcela, Letícia, tá de bom Mas tem uma Letícia também Não tá tão errado, tem uma Letícia trabalhando na ordem Não sei o que é tão como é isso Faz parte de alguma equipe? Não Cuida das armas Sim Eu te odeio aqui Eu te odeio E ele é extrovertido sim É Ivete? Esse tempo todo É o homem É o homem, pô É esse tempo todo Eu buguei, que que é É o Walter Pontoações, aqui é o Quatro pontos Veríssimo, zero Acerola, zero O Kael foi um A Caz uma E o nosso Veríssimo Peraí, a Acerola fez um? Mentira Não, não Não, fiz zero Tamo junto O que é isso, gente Vamos te respeitar Mentira Vamos te respeitar Não é? Tchau 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 Vamos lá.